A modinha era uma música que eu já tocava e me inspirei para fazer um arranjo da Elis, que ela faz, que até é com o tom mesmo no piano e cordas, e aí eu tocava o violão solo. Quando a gente começou, naquela fase de experimentação de repertório, eu mostrei para o Gabriel e ficou doidinho, assim, né? Ah, quero tocar essa música. E a gente, aí começou a montar. E eu praticamente não mexi no arranjo solo, e ele, então, ele foi costurando, assim, uma gaita que tem um momento no meio da música, que é como se fosse uma variação do tema que eu faço, e ele começa também a improvisar. E na hora a gente achou, assim, a primeira vez que a gente fez, está uma confusão danada, né? E depois a gente percebeu que era confusão boa, que às vezes acontece na música, né? Você tem uma confusão boa e ele desemboca de novo no tema, então fica muito expressivo quando volta àquele tema principal do modinha. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto